. Estou com um senhor aqui de Urânia. Urânia, né? É Urânia. Como é seu nome? É João. João. Oi, João. Agora está no horário de almoço, né? Estou no horário de almoço. Eu não estou te atrapalhando? Não, não. Está tranquilo. Você mora muito tempo em Urânia? Está com cinco anos, mas eu fui criado ali mesmo. Ah, foi criado ali mesmo. Foi criado aqui mesmo. Agora você está apreciando uma paisagem dessa. Estou trabalhando aqui. Ah, é? Trabalha aqui? Estou fazendo um negócio aqui, não vai apanhar um peixe. Ah, vai pôr um peixe? Não vai apanhar quatro peixes. Quatro peixes aí na frente? Ah, é? De cimento? Não, de fibra. Ah, de fibra. Você mexe com fibra. Não mexe com fibra, cimento. E para contratar você para fazer esses peixes? Ah, é a firma. Ah, é a firma. Você tem o telefone da firma? Tenho. É? Você quer dar o número para se alguém interessar? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu já posso. Você não lembra decor, né? Não lembro, lembro. Aí ele vai mostrar. Enquanto isso eu estou mostrando aqui. Olha aí o Paranasão. O cheiro é de mar, tá? O cheiro é daquele peixe do mar. É... O cheiro que tem do rio é o mar. Quem já foi no mar vai lembrar desse cheiro. E ali está as barcaças, ó. Daqui a pouco esse passarinho que o senhor viu aí, é na faia de cimento. Ah, faz de cimento. Por isso que eu pensei que era de cimenta. É na faia de cimento. É, olha aí. Feito de cimento. É de verdade, ó. Olha como que tem aqui na beira do rio. No Paranasão. Olha aí, ó. Bonito. Olha ali. O que será aqui? Olha que bonito, rapaz. Aí, canal Natal Calado no Youtube e Natal Pesca. Olha aí, ó. Não é bonito? Aí, ó. Voou. Olha lá. Uma voou. Olha, tem cinzento, ó. Tá aqui, ó. Na beirada tem até uma... Voou mais um. Olha lá. Ó. Não é uma imagem linda de apreciar? Bem de perto, ó. Ali outra. E os outros voaram. Tinha seis. Aqui, ó. Ah. E aqui. O seu nome é como? Luan. Luan Santana, ó. Agora é a hora do almoço. Você dando atenção pra mim aqui. Muito obrigado. E você vem de... O seu lugar que você... Urânia. 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 São Paulo. Isso. Olha aí, ó. Agora vai comer uma marmita caprichada. Na... Na beira do rio... Do rio... Paranazão. Paranazão. A ilha tá ali, ó. A ilha que dá o nome, né? Bem feito pra descer com os barcos, olha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o fundo da água. Parece que... As pedras, olha. Olha a água como é limpinha. Do... Do... Paranazão aqui, ó. Bem limpinha mesmo, ó. Né? Olha. Ali o João, ó. João tomando uma fresquinha aqui da... Do rio, né? Ó. Ele é de urânia. Urânia, ó. A usina abriu a comporta, né? Agora vai tudo pro fundo. Ah, sim. Mas a água é muito limpa, né? É limpa. Muito limpa. A loja... Lá em Cesare Lange. É. E ele faz baratinho pra uma firma lá. A firma que ganha em cima. É, não é faz isso aí. Entendeu? Hum... Duca, duca. Pera aí. Olha. O bar e restaurante. Aqui no porto da Ilha Solteira. Olha que lindo que é aqui. Olha. Coisa de peixe, né? Vista pro Paranazão. Olha. Os freguês ali, tudo ali, ó. Muito bom aqui. Se você quiser comer um peixe ou uma peixada ou um almoço, vem aqui, ó. Lugar muito bom, hein? Olha que panorama, que bonito, hein? Aqui, ó. Agora vamos lá pro porto, ó. Aqui, ó. Tinha um caminhão atrás de nós aqui. Tá seguindo nós. Lugar muito. Essa aí é no caminhão. É bonito aqui na Ilha Solteira, ó. Não é bonito? É bonito, é, cheio de água, é, de repente tomou uma borrachinha no meu carro, tá fazendo um barulho, ele limpou a borrachinha de novo, mas aí, aí, ó, uma estrada bonita aqui, ó, atravessando pra ir pro porto, aí, ó, lugar, muito gostoso de fazer caminhada, aí, ó, na ilha solteira, depois daquela, aí, a cobertura, ali, do ginásio, aí, ó, quando quiser fazer caminhada, vocês, aí, da ilha solteira, aí, daqui, da ilha solteira, lá, aí, ó, uma estradinha bonita, acho que teve acidente, tá muito mato, aqui, ou o vento, aqui, tem um lugar de casa, né, ó, né, mas acho que, acho que nós temos de ir pra cá, ó, acho que é aqui, pra sair no, sair no porto, aí, como aumentou as casas aqui, aumentou casa demais, aí, 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 que buracão, que fizeram no meio da rua, pra correr a água, me, ó, outra lombada, rapaz, aqui, é perigoso, hein, olha, tanta tranqueira que puseram no meio da rua, é o próprio morador, né, aí, ó, em vez de ajudar, atrapalha, atrapalha por nada, quem vai passar aí, correndo, é uma buraqueira dessa, não, não passa, não passa, não, não precisa fazer essas lombadas doido de buraco, pra quebrar tudo, aí, ó, então, vamos andando, eu vou para a gabaçã aqui, atrapalha no chão, solteira, olha que bonito, olha, olha que bonito, olha, olha no meu carro, olha, olha que bonito, ele é solteira, é no YouTube, e Natal Pesca também é no YouTube, olha aqui, que lindez, olha, dá uma olhada, que lindez aqui no lixo, ó, na cor de lixo, ó, tá vendo, os passarinhos, tudo na, pra vir na cabaça, ó, é fiote, ó, filhote, ó, olha, olha, muito bom, olha, faz isso aqui na sua casa, pra eles virem, ó, parece que põe um pau no meio, ó, tem uma abertura pra ele entrar, né, ó, não é bonito? E o buraco pequeno, o furo é pequeno, não é grande, não, já grande, né, é, pra piscina e atesanato também, ó, vocês que gostam de atesanato, olha que bonito que é aqui a loja, a dona não quer aparecer, mas a loja tá aparecendo aí, beleza? Então fica assim, inscreve no canal, Natal Calado no YouTube e Natal Pesca no YouTube. É bem bonito aqui, ó, aqui na ilha solteira, ó, e olha aqui que tem, ó, os passarinhos, os canarinhos, vêm comer aqui dentro da loja, ó, comedouro, né? É do Wagner, não é lindo, não é lindo? Olha, o banco ele não tá aqui, mas ele tem banco, é, e a lanterninha quebrou uma, mas é coisa mínima, olha, dá vontade de andar, não dá não? Dá pra carregar até o caiaque, né, de ovinho, olha a frase que tem aqui, ó, muito bonito, na ilha solteira, olha, é do Valdir, né, é não, Wagner. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto